São 11 horas e 5 minutos, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, ao vivo para você que nos acompanha em Parintins pelo canal 22. Obrigado pela sua audiência. Começamos esta edição do Agora trazendo informações sobre o trabalho de combate ao tráfico de drogas na região metropolitana de Manaus e o trabalho intensivo que faz a Secretaria de Segurança Pública em parceria com a Polícia Civil e Polícia Militar, que acabou ontem de manhã em Itacoatiara apreendendo 400 quilos de maconha do tipo skunk. Essas são as imagens que você acompanha aí. A droga estava dividida em 530 tabletes e foi encontrada depois de um trabalho de investigação nas proximidades da cidade de Itacoatiara. A droga seguia para Belém, no estado do Pará, e estava escondida neste fundo falso em uma lancha, em uma voadeira, que passava pela cidade de Itacoatiara. Depois de denúncias anônimas, a polícia conseguiu chegar, interceptar a lancha e prender três pessoas. O Erickson Farias Costa, de 25 anos, é um dos homens que ocupavam a lancha e que era encarregado de transportar um entorpecente para a cidade de Belém, no estado do Pará. Junto com ele, o Nazildo Moraes de Souza, de 35 anos. O que aparece aí na imagem, para você era quem pilotava a voadeira e o DM Siqueira Pereira, de 26 anos. Todos três foram indiciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, flagranteados na delegacia interativa de Itacoatiara e já estão à disposição da justiça na unidade prisional do município. Para você ter ideia do trabalho que faz a Secretaria de Segurança Pública na apreensão e interceptação de entorpecentes como estes aqui, que tinham como rota o Rio Amazonas com destino a Belém, no estado do Pará, até agora, nesses sete meses, já foram apreendidas mais de quatro toneladas de drogas nesse trabalho intensivo de combate ao narcotráfico. Isso é um número recorde, até então não havia sido registrado nesse trabalho intensivo que faz a polícia por meio da coordenação da Secretaria de Segurança Pública no combate ao narcotráfico. E traz para a gente, principalmente, apreensões de drogas em um local que não é tão fácil de fazer. A gente está falando do Rio Amazonas, nas proximidades da cidade de Itacoatiara, município de Itacoatiara. Ali tem várias rotas, vários furos, principalmente nesse período em que o rio está cheio. É muito difícil chegar a uma pequena embarcação, além do que a droga não está visível. Não dá para observar, aquela voadeira vai ali e ela está carregada de maconha. Não dá para ser desse jeito. A droga estava escondida em um fundo falso. Está aqui, olha. Essa imagem mostra muito bem toda a artimanha utilizada ali para esconder o entorpecente, que ela estava em um fundo falso de uma voadeira, mas foi, felizmente, interceptada. É uma carga valiosíssima que sai de circulação e evita que muitas famílias acabem se perdendo por conta do tráfico de drogas. Marcia Lasmar. Amaral, isso é resultado também do trabalho de inteligência da polícia. A gente tem aí uma Secretaria de Segurança que trabalha em conjunto com a Secretaria de Inteligência, adjunta à Secretaria de Segurança. E isso é um resultado desse trabalho incessante que desde o início de 2015 vem sendo feito tanto pelo nosso Secretário de Segurança, quanto por todos os investigadores, todos os delegados, principalmente a Delegacia de Repressão ao Tráfico de Drogas. E a gente traz esse resultado aqui e eu tenho a impressão, Amaral, que já vai para quase 5 toneladas de apreensões só esse ano de 2015. É muita droga. É muita. Eu acompanhei incineração de droga em 2013, ano passado nós trouxemos que pelo menos uma tonelada e meia foi incinerada em 2014, 2013 também não foi diferente, foi mais ou menos por aí uma tonelada e meia. Imagine você que os dois últimos anos foram 3 toneladas e somente nesse primeiro semestre de 2015, 5 toneladas. É muita droga. Então a gente vê o resultado disso já trazendo aí na nossa sociedade essa supressão dessa quantidade de entorpecentes que perde as pessoas, que perde as famílias, que acaba destruindo a alegria de muitas casas e de muitas famílias. E esse é o resultado do trabalho incessante da Secretaria de Segurança junto com a Secretaria de Inteligência. Porque como você muito bem disse, se passa despercebido, passa aí uma embarcação despercebida. Só que a Secretaria de Inteligência está atuando e sabendo onde tem cada buraquinho aí que esses traficantes podem guardar esse entorpecente e é isso que dá aí esse resultado de quase meia tonelada, né, Amaral? É muita droga. É muita droga que tinha como destino abastecer os mercados da capital paraense. E a gente observa também, Marcia Lasmar, interessante a gente citar isso aqui, que a gente observa uma mudança nas rotas tradicionais do tráfico de drogas. A maconha, por exemplo, era uma droga que vinha de Belém para Manaus. Só que nessa inversão e principalmente por conta do combate ao tráfico de drogas na fronteira com o Paraguai, que era a principal fronteira de entrada na maconha no Brasil, a gente observa agora que os cartéis mudaram esse ponto de entrada e agora a maconha também entra pela mesma entrada que é a da cocaína, na fronteira norte, onde está a cidade de Itabatinga, onde nós temos ali a tríplice fronteira Brasil, Peru e Colômbia. A droga está entrando por lá, está descendo o Rio Solimões até Manaus. Aqui, a gente já falou isso várias vezes, existe aqui na região de Manaus e região metropolitana, que compreende Iranduba e Careiro da Várzea, um entreposto, um entreposto de entorpecente. E a resposta para isso, que reafirma o que eu estou falando, são as apreensões recentes que foram feitas aqui, na região rural e ribeirinha do município de Iranduba. Enormes quantidades da mesma droga, aguardando o transporte para o mercado paraense. É o que está acontecendo, uma mudança do comportamento da rota tradicional, que agora tem como Manaus, não um ponto de chegada, mas um ponto de envio especificamente dessa droga aqui, que é a maconha geneticamente modificada e que é chamada de skank. Marcia Lasmar. Amaral, são 11 horas e 11 minutos, a gente vai falar agora, vai trazer informações aí para você sobre a situação das investigações da morte do delegado Oscar Cardoso. Um dos acusados da morte do delegado, no ano passado, foi transferido, do Mário Jorge Albuquerque, o Mário Tabatinga, ele foi preso em março do ano passado na Venezuela e estava, desde então, preso na delegacia de homicídios e sequestros. E aí a gente traz aí para você essa notícia de que ele foi transferido para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Ele foi descoberto depois de investigações durante a Operação Horus e estava detido na delegacia especializada em investigação de homicídios e sequestros há pelo menos um ano, há mais de um ano. E ele é suspeito de ter fornecido o carro usado pelos assassinos do delegado. Não sei se você se recorda, vocês que estão aí do outro lado, um carro chegou, ele estava perto da casa dele, o delegado Oscar Cardoso, com netinho de um ano e meio e disparou mais de 20 tiros contra o delegado. Só deu tempo dele entregar o netinho dele para um amigo que estava ali nas proximidades e acabou sendo executado com mais de 20 tiros. As investigações continuam, há suspeitos ainda foragidos, segundo a investigação aí da delegacia de homicídios e eles ainda buscam vários suspeitos por causa da morte do delegado Oscar Cardoso, que aconteceu no ano passado. Amaral? Muito bem, vamos continuar falando dos destaques de polícia. Hoje pela manhã, a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações apresentou o grupo suspeito de participar da morte do sargento Camacho em uma saída de banco no momento em que ele foi abordado em uma tentativa de roubo que se transformou em um latrocínio. Quem traz os detalhes para a gente dessa investigação e dos presos até então é o repórter Fred Rocha na tela do programa Agora. Solta aí. Bom dia para você que acompanha o programa Agora. A polícia apresentou nove pessoas agora pela manhã aqui na Delegacia Geral. Seis delas têm participação na morte do sargento Afonso Camacho Dias, de 44 anos. Segundo a polícia, desde o dia do crime, o caso estava sendo investigado. Mas no último dia 4, os policiais chegaram até seis pessoas que se preparavam para assaltar um depósito de uma loja de eletroeletrônicos e eletrodomésticos que fica localizado na raiz. Após a prisão dessas seis pessoas, a polícia chegou à conclusão que três delas tinham participação na morte do sargento da polícia militar. E assim, essas três entregaram outras três. Por isso, a polícia apresentou agora seis pessoas que participaram da morte do sargento e outras três que tinham envolvimento com esta tentativa de assalto a este depósito no bairro da Raiz. Nós já estamos apresentando agora um crime 100% solucionado, todos identificados, apenas faltando prender mais dois, que estão aí no interior do estado, mas seis já estão sendo apresentados, no total de oito. Então o crime de que foi vindo o sargento Fittman, o sargento Camacho, 100% esclarecido pela DRF em conjunto também com o DRCO. Os outros dois que mataram, então, estão no interior do estado, vocês sabem disso? Sim, a informação que nós temos é que eles estão no interior do estado, um local aí que não convém ainda mencionar. Nós temos equipes lá desde ontem e estamos na esperança de que a gente prenda pelo menos mais um, ainda hoje, desses que efetuaram os disparos no sargento. Agora, doutor, o sargento, no dia que foi morto, fazia um trabalho de segurança particular. Isso não é permitido, né? É, isso aí nós sabemos que é difícil evitar, muitos policiais fazem isso, né? Eles precisam, desde que não prejudique o serviço principal deles, é difícil combater isso aí, não dá para esconder, e sabemos que tem muitos policiais que fazem isso. O sargento Afonso Camacho Dias, de 44 anos, foi morto no dia 17 de julho no Educandos, em frente a uma agência bancária, após ser vítima do crime conhecido como Saidinha de Banco. Os criminosos levaram ao todo 60 mil reais. Segundo a polícia, oito pessoas participaram do crime, seis delas foram presas. As duas que aparecem neste vídeo gravado com a câmera de um celular ainda estão foragidas. Os presos vão responder por associação criminosa e latrocínio. Fred Rocha para o Agora. Obrigado, Fred, pelas suas informações. Portanto, a gente tem aí ainda a sequência do trabalho de investigação. Há informação de que a DRF já está na pista dos dois envolvidos, as pessoas que fazem os disparos e, em específico, a pessoa que dispara o tiro que mata o sargento. Já tem a informação do paradeiro e deve fazer a prisão nas próximas horas. Marcia Lasmar. É importante a gente mencionar aqui nessa discussão que as pessoas em casa devem estar se perguntando Poxa, mas eles não atiraram no sargento e mesmo assim vão ser processados por latrocínio? Vão. Porque quando a pessoa se associa para cometer um crime, qualquer um dos integrantes que cometeu o crime e cometeu o crime mais grave, essas circunstâncias se comunicam para todos os outros. É importante dizer isso para você que, de repente, ainda está aí nesse mundo da criminalidade, achando que vai lá cometer um assalto e o colega que vai dar o tiro e não vai acontecer nada. Não, eu só roubei. Eu estava só ajudando. Eu não vou ser processado por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Não tem isso, não. Não tem isso. Quando você se associa ao crime, quando você se associa a uma organização criminosa, tudo que qualquer um daqueles integrantes fizerem, você vai ser corresponsável. E é o que aconteceu com esses seis aqui. Infelizmente, os dois, que foram os que diretamente atuaram ali na morte do Sargento Camacho, ainda não foram presos. Ainda! Mas eu tenho certeza que é questão de tempo, até porque eles já foram identificados e o delegado já sabe onde os dois se encontram. É importante dizer isso para a sociedade, até porque a gente também, a Maragorinha conversou aqui sobre essa quantidade de drogas que foi apreendida já nesse ano de 2015. E é importante que essas respostas sejam dadas para que nós saibamos e para que os criminosos também saibam que não existe crime impune e que a justiça tarda, mas não falha. E nesse caso aqui, nem tardou tanto, que foi questão de um mês e meio, quase dois meses, para o delegado geral ali da delegacia de roubos chegar à situação e prender os envolvidos da morte do Sargento Camacho. Então, isso é importante. É importante que a gente tenha essa resposta para que a gente saiba que, se de repente a segurança não conseguir chegar em cada canto, pelo menos a gente vai ver os autores daqueles crimes presos. Essa é uma boa notícia, Amaral. O que chama a atenção é o número de pessoas envolvidas nesse tipo de quadrilha. Não é a primeira vez que nós mostramos aqui quadrilhas que praticam o famoso saídinha de banco, que é um crime muito comum e que arrecada dinheiro facilmente. E que tem também, que precisa de uma investigação mais intensiva, porque muita gente desconfia, eu imagino que a polícia mais ainda, de que há participação de pessoas de dentro da agência bancária para passar esse tipo de informação privilegiada. Ou seja, o cidadão vai lá fazer um saque de determinado valor, alguns saques, inclusive, são feitos com autorização no dia anterior. A pessoa liga, avisa, olha, vou precisar sacar 100 mil reais. A informação vaza no dia seguinte. A quadrilha, muito bem organizada, está ali para fazer, de surpresa, aplicar mais uma vez o crime saídinha de banco, que, neste caso, do sargento Afonso Camacho, terminou com morte. A morte do sargento que estava lá fazendo o saque do valor. Ou seja, é um crime que precisa ser investigado e que reúne uma enorme quantidade de pessoas. Tem seis suspeitos, faltam mais dois, e daí, se você chegar a esses dois, pode encontrar mais gente envolvida. Muita gente envolvida em um tipo de crime que precisa ser combatido e que arrecada rapidamente, como eu falei, arrecada muito rapidamente com informação privilegiada. São 11 horas e 20 minutos. Ainda nesta edição do Agora, você acompanha outros destaques de polícia. Você que está em Parintins e nos assiste pelo Canal 22, obrigado pela audiência. Daqui a pouco, lembrando, tem agora Parintins na apresentação do Tadeu de Souza. Você que está em Tefé e Coari, é sempre bom contar com a sua participação. Nossos números estão abertos. 3307-3951 e 3307-3952 são os números do Agora. Você ainda interage com a gente pelo nosso número do WhatsApp, o 981-163529. Marcia Lasmar. Amaral, é um prazer a gente anunciar que a gente está recebendo agora aqui nos nossos estúdios a secretária de Assistência Social do município, Gorete Garcia, que vai fazer para a gente um balanço de como é que está esse atendimento, como é que foi esse atendimento das vítimas da enchente e também vai falar um pouquinho sobre a campanha das mulheres, né? Bom dia, tudo bom, secretária? Bom dia, Márcia. Bom dia, ouvintes da TV em Tempo. Um programa agora, que é esse programa tão especial, tão essencial. Eu vou confessar que eu nunca parei para assistir, mas todas as vezes que venho aqui vejo quão essencial. É o serviço público mesmo que vocês fazem. É, o serviço social e público. É muito, muito importante. Parabéns. Mas olha, hoje nós estamos concluindo a Operação SOS Enchente. Nós que fizemos todo um atendimento, fizemos todo um trabalho, a Prefeitura se esmerou, o Prefeito Arthur Virgílio recomendou. E desde o 2013 a gente vem aprimorando esse serviço. Nós trabalhamos com dados mais precisos esse ano. Nós fizemos todo o levantamento, Defesa Civil, Casa Militar, CEMAG, trabalharam juntas, CEMIF, para identificar aquelas áreas que são sempre atingidas, na época das chuvas pelas chuvas e na enchente pela enchente. E hoje a gente tem um apuro muito maior nos cadastros e esses dados foram muito importantes para que a gente fizesse um trabalho muito mais eficiente para mais conforto dessas famílias que são atingidas. Nós tivemos recursos da ordem de R$ 2.888.000,00 envolvidos nisso. Recursos do Tesouro, recursos da Prefeitura de Manaus. E infelizmente, mais uma vez o Governo Federal, e nesse momento muito mais difícil da vida do país, não compareceu com nada. foi a Prefeitura com muito esforço e, apesar da crise, arcou com recursos que foram, desde o auxílio aluguel, de R$ 300,00 para cada família em duas etapas. Foram quase 3 mil famílias atendidas em 15 bairros de Manaus, 5.568 cestas básicas distribuídas, 1.413 colchões entre casais, solteiros, um colchão de boa densidade. Esse benefício eventual chegou um pouco depois, mas chega bem na hora quando a pessoa está recompondo o que perdeu. É verdade que é muito difícil. Você está acompanhando aí imagens, né, de todo esse sofrimento que essas pessoas passaram, de todo esse momento em que as águas invadiram as casas das pessoas. E infelizmente, com essas águas também foi muito lixo, porque nós jogamos lixo nessas águas. Então, você está acompanhando algumas imagens disso, e a secretária Goretti Garcia Ribeiro menciona uma coisa muito importante. Nesse momento em que a água baixa é que dá para avaliar com mais precisão o tamanho dos estragos, né? Então, principalmente nesse momento, a necessidade também permanece, né, secretária? É, o desconforto, o sofrimento, ele se dá muito mais intensamente. Obviamente, quando você precisa carregar seus móveis, suas roupas, tudo, seus sapatos, e mais as pessoas da sua família, seus filhos, seus netos. E você sabe que nessas casas, em geral, tem mais de um núcleo familiar. São famílias inteiras, com crianças e idades bem diversas, né? Então, é um sofrimento gigantesco. Depois, você vê o que ficou de prejuízo que você perdeu. E é nesse momento que entra o benefício eventual. No colchão, da rede, nesse caso, nós não tivemos rede, tivemos colchões de casal e de solteiro, né? Foram 1.413 colchões de solteiro e 1.371 colchões de casal. E 2.826 lençóis. Não resolve a vida, mas ajuda bem. E é um esforço gigantesco da prefeitura procurando otimizar os recursos, Márcia. E procurando gastar, comprando bem. Comprar bem significa comprar de boa qualidade, com bom preço e com muita transparência. Isso é dignidade, né? Agora, secretária, é inevitável a gente conversar. E eu, quando o Mário veio aqui falar que nós íamos recebê-la mais uma vez aqui, eu perguntei dele como é que a gente vai falar sobre a Semana da Mulher, é a semana em que a Lei Maria da Penha completa nove anos. E como é que está a campanha da Secretaria de Assistência Social com relação a isso? Existe uma previsão de fazer uma campanha de atendimento dessas mulheres, de conscientização? Como é que está o trabalho da Secretaria nesse momento em que Manaus, que o Brasil está vivendo? A prefeitura, através da SEMASG, na verdade, ela sempre trabalhou a questão dos direitos humanos. Hoje, a SEMASG é a Secretaria da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos. Enquanto Secretaria da Mulher, com uma subsecretaria, nós vamos estartar hoje, dar o pontapé inicial para uma campanha que pretende ganhar Manaus, desenvolver Manaus, chamar a atenção das pessoas, de homens e de mulheres. Eu queria chamar a atenção. Não são só mulheres que precisam lutar pelo respeito à mulher, pela garantia dos direitos da mulher, pela não violência doméstica e familiar contra a mulher. Homens precisam estar convictos disso. A gente sabe, eles têm um papel muito especial. As crianças precisam ser alertadas disso, porque crianças, na escola, elas podem contribuir de forma muito decisiva, elas recebem essa informação na escola e levam para casa. Então, hoje pela manhã, nós nos juntamos ao governo do Estado, lá na frente da Delegacia da Mulher, uma parte da SEMASG esteve ali, presente. Na Assembleia Legislativa, nós estivemos falando ontem, estivemos em sessão especial na Câmara Municipal, promovida pela vereadora professora Jaqueline, numa sessão muito bonita, discutindo os avanços da Lei Maria da Penha, que, aliás, foi promulgada no dia de hoje, há nove anos atrás. São nove anos de Lei Maria da Penha, um avanço gigantesco, o governo do Estado fazendo a parte dele, Ronda Maria da Penha aí, duas delegacias da mulher, duas delegadas, já é um avanço muito grande, o Tribunal de Justiça envolvido e a gente trabalhando muito com uma vara especializada. É importante que se diga, né? E em breve teremos em Manaus, e vamos apoiar e trabalhar juntos, para que a gente tenha a Casa da Mulher Brasileira. Nós já temos, o governo, o governador Melo já destinou o terreno ali próximo do Detran, próximo de Santa Eteuvina, do bairro de Santa Eteuvina. Então, nós teremos a Casa da Mulher Brasileira. E a Prefeitura de Manaus, em breve, entrega o Centro de Referência dos Direitos da Mulher, também um outro espaço para que mulheres que sejam vítimas de violência, que precisem estimular, e todas as mulheres, afinal, ou aquelas que querem colaborar, que querem contribuir, que querem passar informação, elas vão poder acessar não apenas a Semarge, na Avenida Airão, mas também lá o nosso CRDM e todos os nossos movimentos. Hoje a gente faz uma caminhada, concentração, 15h30, na Praça da Polícia, e vamos dizer para Manaus, essa Manaus bonita que foi reconquistada nessa gestão do prefeito Arthur, do centro da cidade, nós vamos descer 7 de setembro e Eduardo Ribeiro até a Praça do Congresso, dando esse grito desse viva a lei Maria da Penha e aos direitos da mulher. Que tenha a função exatamente disso, de chamar a atenção, não entre naquele círculo vicioso de bateu no outro dia, ele chora, pede desculpa e você vai acreditando que ele vai mudar, bateu de novo, não sei o quê, saia disso e peça ajuda, porque tem gente para ajudar, né, secretária? Sim, tem todo um sistema de direitos que está funcionando plenamente e é verdade, a mulher precisa ir se empoderando e se fortalecendo, mesmo aquela que se sente fragilizada e aprisionada nesse círculo de violência, é verdade. Muito obrigada, secretária Goretti Garcia Ribeiro. Muito obrigada pelo espaço que vocês nos dão sempre. Ela no início do programa deu parabéns para a gente, a gente está aqui para isso, e principalmente a gente quer agradecer também a sua vinda, porque sempre é para trazer esse balanço social, sempre fazer essa prestação de contas das pessoas que estão precisando e que são ajudadas aí pela secretaria de assistência. Essa foi uma semana riquíssima, eu queria fazer referência à nossa Conferência Municipal de Assistência Social que nós concluímos ontem lá no Vasco Vasco, a Prefeitura de Manaus, junto com o Conselho Municipal de Assistência Social, dirigido pela Márcia Sado, com a presença de governamentais, não governamentais, construiu um belo momento e nós vamos efetivar o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social no município e avançar na direção de garantia de políticas positivas para as mulheres. Ok, obrigada, secretária. Obrigada, Márcia. Obrigada, Márcia. Amaral, é com você. Obrigado, Márcia Lasmar, obrigado pela entrevista e a presença da secretária Goretti Garcia. São 11 horas e 29 minutos, você que nos acompanha, obrigado pela audiência de todos os dias. Nós vamos falar agora sobre o Olimpíadas. Manaus é sede, vai ter jogo de futebol olímpico na capital amazonense e ontem o Teatro Amazonas recebeu as assinaturas necessárias para esse pontapé inicial. Aliás, é importante a gente falar disso porque a nossa cidade ainda foi bastante elogiada, como vamos acompanhar agora na tela do programa da comunidade, 11 e 29. Solta aí, diretor. Depois do Rio de Janeiro, Manaus foi a única a lançar a programação das Olimpíadas para lembrar que falta apenas um ano para os Jogos Olímpicos. A solenidade no Teatro Amazonas contou com a presença das autoridades políticas do Estado e da comissão organizadora. O diretor-geral de operações das Olimpíadas disse que Manaus é a sede mais preparada para receber o evento. Manaus candidatou-se à última hora, entretanto, é hoje um dos modelos de gestão com relação à preparação para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Nós temos a grande satisfação hoje de assinar o primeiro contrato de cidade-sede do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Ainda na coletiva, o governador do Estado disse que a preparação da cidade foi estruturada desde a Copa do Brasil no ano passado. Nós estamos aí praticamente preparados. Tudo que foi verificado, foi constatado que tudo aquilo que se preparou para a Copa do Mundo é ideal para a realização de uma liquida no contexto do futebol. A partir de hoje, em contagem regressiva, faltam menos de 364 dias para Manaus sediar os Jogos do torneio de futebol. Ao todo, serão seis Jogos, todos na Arena da Amazônia, nos dias 4, 7 e 9 de agosto do ano que vem. Muito bem, está aí, Copa do Mundo agora, Olimpíadas. E eu faço ainda a questão de comentar com relação ao nosso futebol local. Temos uma arena maravilhosa e precisamos de investimentos e os mesmos esforços que a gente vê hoje aqui, Prefeitura e Governo do Estado, precisam ser também destinados ao futebol local. Nós temos times que precisam evoluir, que têm capacidade para isso, mas que não têm ainda aquele incentivo fundamental, que é valorizar o futebol de base e gerar talentos aqui. Quem sabe que com as Olimpíadas a gente não consiga, né? Quem sabe depois das Olimpíadas a gente já não veja o nosso nacional, por exemplo, na Série C. É o que eu espero. 11 horas 31 minutos, 32 agora. O relógio está virando rapidamente. É isso mesmo, diretor. Já está pronto o repórter comunidade hoje dando uma de vaqueiro. Bom dia para você, Fred Rocha. Explica onde você está, rapaz. Muito bom dia para você, Amaral Augusto. Bom dia, Marcelo Azumar e a todos que acompanham o programa agora. Olha só onde eu estou, Amaral. Olha só. Olha só, Amaral Augusto. Opa, devagar. Amaral, olha só. Vai ter a quarta vaquejada aqui direto da zona oeste da capital, aqui no Tarumã. E olha só, a gente está aqui para mostrar que está tudo montado. a cavalo. Meu Deus, nunca tinha feito isso antes. Devagar. Seu Antônio, por favor, me ajude aqui. Então, olha só. São 150 vaqueiros que vão participar aqui. E agora, desesperado? Porque, rapaz, olha, essa é a produção do programa da comunidade, viu? Essa é a produção do programa da comunidade que coloca o nosso repórter que nunca montou na vida. Ai, meu Jesus. E bota ele logo no lobo de um cavalo de vaquejada, rapaz. Ô, Fred, está melhor agora, Fred? Está assustado. Rapaz, estou melhor. Olha, eu não sou acostumado a andar a cavalo, né? Mas o cavalo é bem mansivo. Você viu aí que mesmo o varieiro de primeira viagem ainda consegui aqui dar uma voltinha com ele. Mas eu quero mostrar, Amaral, que aqui já está tudo pronto porque vai ter a quarta grande vaquejada direto da zona oeste aqui da capital da Havan, Associação de Vaqueiros do Amazonas. São 150 vaqueiros aí que vão participar desta grande vaquejada. Começa hoje, vai até domingo, né? Amanhã também haverá vaquejada por aqui. Olha só. Aqui é só chegar, não precisa pagar nada para acompanhar. E nós também vamos falar hoje sobre a ecoterapia que é importante aí para as pessoas que têm deficiência, que também utilizam o cavalo. Vamos falar sobre tudo isso hoje, Amaral Augusto, direto da zona oeste aqui da capital. Você viu, daqui a pouco vamos dar mais a cavalo aí. Talvez eu aprenda mais um pouquinho, né? Volto com você, Amaral. Obrigado, Fred. Com essas imagens a gente vai para um rápido intervalo. Olha só como é que faz ali o vaqueiro na montaria bacana, montaria adestrada, mostrando o talento que tem aí esse cavalo que é um cavalo. Não é qualquer cavalo, né? A gente pode dizer que é um peito e rosse aí, é um cavalo de primeira linhagem que está mostrando ser muito bem adestrado. Bom de rédea demais. Com essas imagens vamos para o intervalo, 11 horas e 34 minutos. Este é o Agora, o programa da comunidade. Sempre conectado naquilo que acontece. Essas são imagens da zona oeste da capital. É vaquejada. Que você acompanha na tela do Agora. Até já.